Fala pessoal, belezinha? Tamo aqui, mais um dia aqui pra mexer, mas dessa vez vamos mexer no coxinha. A trangueira vai esperar um pouquinho dessa vez. A ideia é que hoje a gente mostrar um vídeo pra vocês fazendo um upgrade de freios no nosso amigo aqui, já faz um tempo que eu tô me planejando pra fazer. Basicamente eu vou usar aqui as pinças de freio do Type-R. Na verdade são as pinças da CR-V 97-2001, que é a mesma usada no Type-R. Então eu vou usar essas pinças da CR-V mais discos de freio de 280mm do Mini Cooper. Então eu vou usar um disco maior, com pinças maiores, vai me dar uma boa ajuda na frenagem aqui. Na traseira eu vou usar basicamente a mesma coisa, só pastilha e disco. Na verdade o upgrade vai ser só visual, vou botar as pinças azul. Mas não vou mexer na traseira por enquanto. Uma outra coisa que eu vou aproveitar a deixa é trocar as linhas da embreagem, os flexíveis, por Aero Keeps da marca HELL. É uma marca, se não me engano, inglesa, europeia, de ótima qualidade e permite uns Aero Keeps até relativamente não tão caros, meio baratos ali pra gente poder usar nele. Então agora vamos começar com o básico ali, vamos desmontar tudo. Vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá? E até como ficou a diferença do antes e o depois visual. Não vou fazer o teste na rua aqui, não vou gravar as desvantagens de gravar na garagem. Eu já falei algumas vezes isso, meu vizinho chegou com a Harley dele. Então eu não vou fazer um teste na rua, não vou filmar pra vocês, mas assim, vai dar pra ter uma boa ideia da diferença do sistema de freio anterior pro atual. Tá? Depois, mais pra frente, a gente pode fazer um vídeo aí, mas meio difícil, né? Teria que fazer medições, etc. Pra mostrar na prática pra vocês, mas é comprovado que esse upgrade já ajuda bastante. Então vamos lá, vamos pra prática, vamos desmontar tudo isso aqui. Ah, lembrando, apesar de eu não estar mexendo naquele ali, tudo que sair daqui, vai pra lá. Lógico que eu vou fazer vários upgrades, é, upgradezão, várias melhorias dele, ajuste, limpeza. Vou fazer uma geral no sistema de freio antes de montar ali. Mas eu vou usar o freio do íntegra no CRX, mais pra frente, depois que eu tiver tudo montado, tudo, aí eu penso em upgrade de freio ali. Até porque tá indo muito dinheiro pra montar o swap, e trocar tudo o sistema que eu tenho hoje. Mas é isso, vamos lá, vamos desmontar tudo isso aqui e botar a mão na massa, porque tem bastante coisa pra fazer. Bora! Bom, pessoal, vamos lá. Adiantei algumas coisas aqui, até pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, tá? Então assim, a gente tem alguns parafusos pra soltar aqui, pra soltar a pinça. Você pode soltar esse daqui e esse daqui, que ela já sai dessa parte que é fixada aqui na manga de eixo, né? Então, se você soltar esse aqui, você já solta esse pistão, pastilhas de freio, né? E já deixa ela presa só no flexível aqui, ó. O flexível, ele é preso por alguns parafusinhos. Temos dois parafusos aqui, que eu já soltei. São dois parafusinhos 10. São esses aqui. Depois ela passa aqui por trás, dá a volta e prende no amortecedor, tá vendo? São dois parafusos no amortecedor também. Aí já são dois parafusos 12, tá? Soltando esses dois parafusos, ela fica presa só aqui. Aqui você pega uma chavinha e destrava. Eu só não vou destravar ainda, porque eu preciso de algo para tampar, um palitinho, alguma coisa, só para não ficar vazando o fluido aqui, né? Então, você solta aqui com uma chave, né? E tira a trava aqui, ó. Essa trava aqui é o que prende o flexível no carro, tá? Então, esse é o caminho que ele faz. É o mesmo caminho que a gente vai ter que fazer no novo, tá? E aqui, vamos soltar a pinça, soltar esses dois aqui e ela já sai fora. Ah, só uma coisa antes de desmontar tudo aqui. Mostrar para vocês a diferença das pinças. É um pouquinho maior, né? Acho que vai ajudar um pouquinho mais na frenagem aí. Mas vamos lá, bora desmontar tudo isso aqui. Bom, gente, vamos lá. Eu soltei aqui, mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Ele é preso aqui, nesse pino guia e nesse aqui. São esses dois parafusinhos aqui, 12 também, tá? É, que eu soltei e prende, né? Assim, nessa. Aqui você pode ver a pinça, né? Ela está até um pouquinho para fora. Depois eu fecho ela. Mas essa é a pinça do carro original. Como eu soltei o flexível, ele não fica forçando nada. Você consegue apoiar ela no chão. Aqui estão as pastilhas. Você pode ver, as pastilhas não estão nem tão gastas. Mas essas pastilhas aqui, sinceramente, devem ter uns mais de 10 anos. É muito velha essas pastilhas. Então, assim. Não tão gastas, mas já estão ruins. Que marca são essas pastilhas? Será que aqui tem alguma coisa? Nossa senhora, são pastilhas originais. Meu Deus, será que essa porra é original do carro? Não, não deve ser original do carro, não. Mas são pastilhas originais. Ela está até rachada. Assim, está bem ruim o freio, tá? Para vocês saberem. Você vê que o disco está no estado já deplorável. Está preto. Queimado já. Então, não estava bem na hora, né? Vamos tirar essas pastilhas aqui e terminar de desmontar. Para tirar essa peça aqui, tá? Vocês só precisam soltar também dois parafusos. Vocês podem ver, tem um aqui. E outro aqui embaixo. Soltando esses dois parafusos. A peça sai. Então, vamos tirar ela para poder tirar o disco agora. Bom, peça tirada. Está vendo? Dois parafusos, como eu falei. Esse aqui já são maiores. São parafusos 17. Tá? Você pode ver o disco já está até solto aqui, né? Mas são esses parafusos aqui. Um aqui. E outro aqui. Soltando isso daí. Então, o disco já está solto. Vamos ver se você tirar com a moça. Aê! Esse é o disco original. Que está saindo. E vai dar lugar a esse aqui. Olha a pequena diferença. Ligeiramente menor. E vai entrar o outro no lugar. Mas é isso. Vamos aumentar aqui. Eu já até vi que está bom. Não temos problemas. Só dar uma limpadinha aqui. Botar o disco novo. E vai apertar tudo. Bom, gente. Com a peça fora. Agora. Você põe o disco. E prende. Essa base aqui. O ponto que eu peguei, tá? É... Aqui. Na hora de montar. Esse cara aqui. Estava pegando. Nessa parte aqui. A chapinha. É... Ela é feita para o outro. A pinça, né? Então, ela é maior. Vocês podem ver o que eu fiz. Eu dei uma dobradinha aqui. Não sei se dá para ver. Que a câmera é meio escura. Eu dei uma dobradinha nela. Só na pontinha. Aqui. Mesma coisa. Só dobrei. Só dobrei a ponta. É... Que aí a pinça já... Casa certinha. A mesma... O mesmo encaixe, tá vendo? Exatamente igual. Só ficou agora um pouquinho mais aberta ali em cima e embaixo. Mas é isso. Agora é para o disco. O disco do Mini. Ele não tem os furos que prendem... O disco. Espera aí. Mas ele fica no lugar certinho. Na hora que você apertar com a roda, ele fica travado. E o disco, o furo do Meio é o mesmo. Então, ele fica bem centralizado. Não precisa se preocupar com isso. Tá? Então, assim. Ele vai ficar bem firme. Só não vai ter os dois parafusos de guia aqui para travar ele. Mas é isso. Você pode ver que ele é bem maior. Opa! Opa! O negócio inteiro. E agora a gente encaixa esse aqui no lugar. E começa a montagem. Vamos lá. Só uma coisa antes da montagem. Queria mostrar o comparativo para vocês. Olha a diferença. É bem maior, né? A outra pinça vai ficar bem maior. Vamos ver se... Olha lá. A pastilha é maior. A pinça é maior. O disco é maior. Ou seja, vai ajudar muito mais na frenagem. Vai ajudar a gente com uma frenagem bem melhor. Vamos montar. Vamos montar esse negócio que eu já estou enrolando muito. Bom, primeira parte montada. Disco no lugar. O suporte da pinça aqui. A base no lugar. Vamos tirar agora o flexível, tá? Para soltar o flexível, precisa de uma chavezinha 10. Só encaixar aqui e virar. Tá? Aí quando soltar, a gente tira essa trava aqui. E consegue tirar fora o flexível. Vamos lá. Um último passo aqui antes da gente fechar ali a parte da... Liga o flexível. Vocês podem ver que a pinça já está no lugar. A pastilha também. É... Eu já passei o flexível, tá? Então basicamente você prende ele aqui. Aperta ele. Ele tem duas arruelinhas de cobre que ajuda a vedar a lacra para não vazar. Então ele passa por aqui. Dá uma volta. Prende aqui no amortecedor. E agora ele vai subir e ligar ali. Já está até pingando aqui. Droga. Eu deixei aberto. Vou ter que dar uma limpada agora. Esse negócio é extremamente corrosivo. Mas assim, eu soltei ali. Já está vazando. Comecei a puxar a copilha. É só terminar de tirar ela que aí o flexível sai. Deixa eu só já terminar aqui antes que ele fique pingando e estrague tudo. Pronto, pessoal. Está aí. Era o kit instalado. Deixei bem apertado. Dei uma limpada ali. Para que esse fluido de freio corrói tudo. Então não deixe sujo, tá gente? Sempre limpo e depois ligado. Passando ali. Ele não tem essa trava. Que é essa aqui. Não tem esse suporte. Ele só tem uma das travas, mas tudo bem. Está preso ali. Passando por aqui. Corretamente. Ligando na pinça. Agora vem uma parte divertida. Que é tirar o ar que ficou no sistema. Então a gente tem que bombear esse fluido. Para ele preencher todo o caminho. Encher. Apertar o pistão do freio. E a gente usa esse sangrador aqui. Para tirar o ar. Vamos fazer isso aí. Que é uma das etapas finais para terminar esse freio. É pessoal. Como eu costumo fazer as coisas sozinho. É difícil pisar lá no pedal do freio. E sangrar aqui desse lado. Então eu uso esse aparelho. Ele é um aparelho para sangria de freios. Ele é ligado na bateria do carro. Você liga ele. E prende ele na entrada. Coloca o fluido dentro dele. E aqui. Você tem um botãozinho. Que você aperta. E ele aciona uma bomba. Que gera pressão. Eu deixei até aberto aqui. Vamos ver se ele está funcionando. Faz muito tempo que eu não uso. Não uso. Opa. Fez barulho. Até agora. Só ar. Está bem aberto. Agora começou a sair. Olha lá. E assim a gente vai até chegar o fluido novo. Bom pessoal. Antes de eu fechar tudo. Mostrar como ficou. Resolvi fazer de novo esse lado. Aliás. Mostrar para vocês. Já que eu estou fazendo desse lado. Está vendo? Ele é maior. Então ele está pegando um pouquinho na chapa. E isso fica para fora. E o disco pega aqui. Então tem que dar aquela dobradinha básica que eu falei. Pouca coisa. Só para ele não pegar na base ali onde vai presa a pinça. Mas é só isso que precisa ajustar. Estou terminando aqui. Já vou terminar esse lado. Já mostro para vocês como ficou. Valeu. Bom. Último videozinho aqui da frente. Já sanguei o freio. Já prendi ali. Aparentemente. Bem seco. Zero vazamento. Aqui também. Tudo sequinho. Ou seja. Tudo bem. Fechado. Pronto para usar. Botar a roda no lugar. E partir para a traseira agora. E agora começamos a traseira. Bom. A traseira não tem muito segredo também. Vocês podem ver esse disco aqui. Acho que já foi faz tempo. Olha. Talvez esse... Ah. Está travado. Talvez esse explique. Porque ele está péssimo de frear. Bom. Traseira. Basicamente eu precisaria só trocar a pastilha e o disco. Ah. E o... O Aero Keep também. Esse é mais fácil. Ele só vem dali. Passa aqui por trás. E chega aqui na pinça. Aqui. Vendo aqui. Chega aqui na pinça. Esse é mais simples de trocar. Tem um caminhozinho menor. Trava aqui no meio. Passa por ali. Trava ali. E aí ele sobe e liga aqui. Não tem muito segredo do traseiro. É... Só que... Como eu falei. Eu vou fazer um upgrade estético. Vou colocar a pinça azul igual da frente. É a mesma pinça. Não sei se for em ver. É o mesmo código. 7CLP3S. Mesma pinça. Tá. Então a pinça do íntegra é a mesma do Civics 9295. Que é aquela ali. Do Civics 9295. Só que em vez de eu tirar essa, limpar, pintar tudo. Eu já pintei uma que eu tinha. Que eu ia pôr no tranqueira. Aí eu ponho essa aqui no tranqueira. Já que é a mesma pinça. Né. Então vamos à desmontagem. Pelo que eu tô vendo. Pra desmontar. Pra ter acesso ao parafuso. Eu tenho que tirar essa chapinha de proteção. Um parafuso aqui em cima. E... Só... Tem mais um aqui atrás. Tem um aqui. E esse aqui de cima. Soltando esses dois. Essa chapinha sai. Aí você tem acesso igual na frente. Solta aqui. Solta aqui. A pinça já fica solta. Essa tem um ponto do cabo do freio de mão. Tá. Fica com a tira nessa chapinha. É o cabo do freio de mão que fica aqui. Ele vai preso nessa mola aqui. Né. Bem aqui. Vocês podem ver. Aqui. Então tem que soltar o cabo do freio de mão. Vou até esqueci de soltar ele lá dentro. Vou soltar ele lá. Pra poder tirar a pressão. Então solta o freio de mão. Tira a chapa. Solta esses dois parafusos. A pinça já tá solta. Né. É... Já vai tá fácil de mexer. Disco não tem segredo. Tira dois parafusos. Ele já tá solto. E pra soltar essa peça é igual na frente. Tem dois parafusos aqui atrás. Vou ver se vocês conseguem ver. Tem um aqui embaixo e o outro fica aqui em cima atrás dessa chapa. Soltou isso. Tá tudo desmontado. Traseira é mais fácil. Bora desmontar. Já soltei algumas coisas. Mais uma dica. Pra soltar a copilha aqui do freio de mão. Usa uma chavinha de fenda pequena. Você empurra ela nesse sentido. Vai acontecer o seguinte. Essa travinha aqui. Ela vai abrir. E vai passar por baixo do pino. Aí você consegue empurrar ele pra trás. E tirar ele de dentro do pino. Tá. Uma dica fácil. Depois só tirar o pino aqui. É só pelo jeito, né? Pino chato não quer sair. Vai sair da erra, rapaz. Vai ficar aí não. Ah, o pino saiu. Aê. Tira o pino. Deixa tudo separadinho, juntinho. Pra perder as peças na hora de montar de volta. Né? Então aqui ó. Você pode ver. Ela já soltou. Furei de mão. Tá solto. Aqui ó. Pinsa. Tá solta. É. Pastilhas não tão ruim. Mas devem ser originais de novo. Tirar essa chapinha aqui. Sai fácil. Não falei. Cara, esse freio tá nesse carro há muitos anos, hein? Eu diria fácil. Há uns 20 anos. Olha só. Essas pastilhas originais do carro. E perto tem bastante pastilha. Mas já deu, né? Por isso que ele não freia. Olha o disco. Não tá preto. Ele tá solto. Pra rodar. Agora vamos lá. Terminar de... Nossa. Tem até teia de aranha aqui, hein? Acho que eu tô usando pouco o carro, hein? Terminar de desmontar. Né? Já tá solto aqui, ó. O... O flexível, né? Soltei o parafuso. Aqui fica. Deixa eu mostrar pra vocês. A dele. Lugardinho ruim. Aqui, ó. Soltei o parafuso que vai preso aqui. E... Soltei o dali de trás. Agora falta soltar. Ele da pinça. Só como eu vou trocar o conjunto todo. Só vou soltar aqui depois. Primeiro vamos remontar a pinça aqui. Colocar o cavaletezinho de volta no lugar. Solta esse aqui por dois parafusos aqui de trás. Né? Falta esses dois parafusos aí de trás. Tira tudo. Tira o disco. Pra tirar o disco. Solta esses dois parafusos. Tira o disco. Vamos pôr o disco novo. Ah! Uma coisa que eu esqueci de falar. Lá na frente. Quando você for montar, limpa o disco, tá? O disco, ele vem sujo com óleo. Então, se você montar assim, vai impregnar e contaminar a pastilha. Limpa ele. Eu limpo com álcool. Tá? Passa o álcool isopropílico nele inteirinho. Pra tirar toda essa gordura do óleo. Deixa ele limpo. Pra não contaminar a pastilha. Beleza? Vamos terminar de desmontar aqui. E começar a montar o freio azulzão bonitão novo. Pessoal, tem um ponto que eu esqueci de falar pra vocês. É sobre o freio de mão. Ele tem uma travinha aqui. Você tem que puxar ela pra poder soltar. Ela vai presa aqui. Nossa peça, tá vendo? Então, tem que só puxar ela ali. Que aí solta. Minha pinça já tá presa só pelo flexível, né? Que eu já desmontei tudo. Já tirei o disco. Vou colocar o disco. Colocar o suporte da outra pinça. Soltar isso aqui e prender o freio de mão. Aí vai ficar faltando só prender ela lá. Então, vamos lá pra próximo passo. É isso aí, pessoal. Freio trocado. Pastilha nova. Disco novo. Pinça pintadinha bonitinha nova. As travinhas eu não comprei novas. Felizmente tive que repor as velhas. Mas já chequei, já fiz a sangria. Restinho do... Dentro do bico. Vamos dar uma... Põe o paninho. Enxugadinho aqui. Mas aqui ele tava seco, ó. Não tem nada escorrido. Aqui também nada seco. E aqui também... Seco. Perfeito. Zero vazamento. Aero keep instalado atrás. Na frente. Tanto lá quanto aqui. Pinça azulzinha. Falta agora um banho, né? Porque tá bem sujo, ó. Onde eu mexi aqui na parte mais difícil do disco. Eu já limpei tudo. Amanhã dou um banho nele e lavo o resto. Pra tirar as restas dessa sujeira toda aí. Deixar ele limpinho de novo. Tá muito sujo isso aqui. Mas é isso aí. Freio trocado. Upgrade feito. Terminar o outro lado. Dar uma voltinha. Dar uma gastada nesse freio. Aqui já tá limpo a pastilha. A pinça. A última pinça. O disco. Tudo no lugar. Rolamento eu já chequei também. Tá novinho. Tá funcionando. Tá roncando nada. Então é isso. Ficou bonito, hein? Glostei. Vou ficar com dó de deixar esse negócio no carro. E poeirando. Pegando toda a sujeira. Mais pra frente troco as pastilhas. Comprar umas pastilhas lá fora. Ver alguma marca boa. E é isso. Vamos terminar o outro lado. Que ainda falta uma roda. Fui. É isso aí, pessoal. Haltio terminado. Freios montados. Os quatro discos. Nove ninhos. Pinças. Zeradas. Revisadas. Totalmente limpas. Pintadas. Então. Freio pronto. Ah. Era o kit montado. Tava faltando montar. Então. Freio pronto. Só dar uma volta agora. Mandar um pouco. Pra dar uma sentada nas pastilhas. Né? São pastilhas novas. Disco novo. É bom andar devagar. Freiar um pouco antes. Até elas assentarem bem. Depois. Pau na máquina. Pau na máquina. Amigão. Posso sentar o pé. Que esse freio aí. Segura. Ou se segura. É isso aí, pessoal. É isso que eu tinha pra vocês hoje. Em breve. Agora a gente vai fazer toda essa jornada. Naquele ali. Aí é outra história. Preciso dar uma geral nos freios. Que saíram daqui. Que tão bem ruins. Mostro isso no próximo vídeo pra vocês. A restauração completa dos. Das pinças. Que vão ser montadas naquele amigo. Os discos. Os traseiros já tão aí. É. O flexível. Vou usar o que tava aqui. Nesse carro. O flexível tá bom. É. Não consegui comprar o Aerokeep pra ele ainda. Se alguém quiser patrocinar a nós aí. Arrumar os Aerokeep da hora. Tamo aí. Mas por enquanto eu vou montar os flexíveis que estão nesse carro aqui. E. Depois. Na hora que tiver o motor montado. Com tudo. O FuelTech funcionando. É. Quem sabe a turbininha com pressão. Mas depois que a gente fizer essa parte. Aí sim eu vejo o quanto de freio eu vou precisar ali. Provavelmente mais do que aqui. Porque esse aqui continua aspirado. O máximo eu devo colocar uma turbininha leve nele aqui. Não é nada demais. Mas é isso. Beleza? Espero que tenham gostado. Continue acompanhando aí os vídeos do canal. E até o próximo. Falou. E até o próximo. Legenda Adriana Zanotto